Manhã de perseguição policial pelas ruas de Aparecida de Goiânia e três ladrões de carro morreram em confronto com a PM. Almir Costa tem as informações. Olá Almir, é com você. Olá, o cerco aos ladrões de carros aconteceu aqui na Avenida da Luz, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. Envolveu cerca de 10 viaturas da polícia militar, mais de 20 homens, inclusive o helicóptero da corporação. Nós estamos aqui com o tenente Cláudio Nascimento Silva, que é do Comando de Policiamento Especializado, aqui de Aparecida de Goiânia, para falar sobre essa situação. Esses bandidos roubaram esse carro. Que dia, tenente? Esse veículo foi roubado na sexta-feira. Três indivíduos armados, usando de violência, fizeram roubo a esse veículo. Inclusive, a vítima a acompanhou até um certo local, no Pontal Sul. Os indivíduos efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ela acabou perdendo o veículo. Hoje, na manhã de hoje, a vítima, andando aqui pelo Jardim Tropical, visualizou o veículo e reconheceu como sendo seu veículo. Neste momento, ele tentou fazer o acompanhamento e acionar a polícia militar. Foi quando os indivíduos perceberam que estava sendo acompanhado, desembarcaram no veículo, novamente efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima e adentraram a mata. Essa mata aqui do lado, foi aqui que eles entraram? Sim, adentraram essa mata. E foi aqui que houve o confronto? Justamente. As equipes policiais foram acionadas, fizeram um cerco policial e no interior da mata houve o confronto. Três morreram? Três indivíduos por alvejados e não resistiram aos ferimentos. E são os três que roubaram esse carro? Positivo. São os três indivíduos que roubaram o veículo. Muito obrigado, tenente, pela participação no Jornal do Meio Dia. Carro que já estava com a placa clonada. E houve esse confronto aqui na mata, eu pedi para nós mostrarmos de novo. E três homens morreram em confronto com a polícia militar. Obrigado, Almir, pela sua participação.